Eu quero então, nesse sentido, passar a palavra ao deputado federal, ao marxista histórico, ao homem que nos orgulha, companheiro deputado Florestan Fernandes. Eu peço desculpas, porque vou falar na data. Acho-me doente e não tenho condições para, como eu costumo fazer, me comunicar com maior diversidade com as pessoas que me dão orgulho de travar o debate comigo. Eu acho que isso não é um decisivo maior, mas limita a minha capacidade de reagir ao auditório, vendo como os companheiros que estão recebendo ou repetindo as minhas afirmações. Eu acho que esse debate, como ponto de partida, veja bem, como ponto de partida, não se pode esperar de nós aqui, que nós possamos ser muito mais homens. Se o PT é um partido operário, seria um partido dos trabalhadores. Ele, naturalmente, deveria se considerar um partido marxista. Entretanto, hoje, há várias expressões de caráter econômico, cultural, político, e há também interesses que estão por toda a parte, inclusive dentro do PT, que tornam o marxismo não o fantasma da burguesia, mas o fantasma dos que deveriam ser revolucionários. Nós temos de conjurar esse fantasma. Ou então, em um país como o Brasil, e nos outros países da América Latina, nós estaremos condenados a uma regressão colonial inimitável. Temos de tudo, o marxismo está morto. E eu respondo, Viva o marxismo! Há aqueles que falam em socialização do marxismo, da crise do marxismo, com o pensamento crítico, desde as suas origens, o marxismo sofreu várias transformações. E aqueles que leram os vários prefácios que são nesse manifesto importante da literatura mundial, o manifesto comunista de Marx e Engels. Lendo esses prefácios, vocês vão deparar com referências de Marx e Engels, mais tarde só de Engels, as mudanças das condições históricas. E é o fato de que vários aspectos, vários avanços do pensamento marxista está aí precisando e revisando no sentido revolucionário, não no sentido revolucionário e adversário. É uma razeira essa de ficar falando em socialismo moderno ou em marxismo moderno, porque, ou há marxismo e ele sempre será moderno ou não haverá marxismo. Isto é um sucedâneo do marxismo que permitirá àqueles que são marxistas frutarem pelo poder fora e acima dos interesses das classes trabalhadoras e de seus aliados orgânicos. Hoje, mais do que nunca, na história do socialismo, é necessário voltar a esse manifesto, voltar à crítica do programa de votos. também há outros livros que eu não vou mencionar aí, mas o manifesto e a crítica do programa de votos são duas bases, fundamentais do marxismo como movimento político revolucionário. Eu sei que muitos dos companheiros que estão aqui não precisam de rudimentos sobre o marxismo. E eu próprio, como se fosse um professor de escola primária, gostos de repetir algumas verdades elementares, como aquelas que aparecem na Carta Língua Comunista, depois que Marx e Engels, se não me engano por volta de 52, século passado, voltar a mudar o domínio. Nesse documento notável, os dois se referem à noção de revolução que é normalmente. e afirmo de uma forma líquida, nós não queremos melhorar as classes, queremos suprimir isso, nós não queremos reformar a sociedade de classes, queremos destruir. Essa é a essência do pensamento marxista. E não adianta recorrer à irrupção acadêmica para esconder atrás de reflexões teóricas e elaborações refinadas, que não contariam com o apoio de Marx nem Engels. Eles sim, me enviça, diretamente, o movimento operário de cada nação e o movimento operário internacional. e nesse livro vem escrita a formação da classe operária na Inglaterra, que em linhas gerais caberia a obras. Não cabem de uma maneira total, só porque nós não temos origem feudal. Na sociedade feudal, havia direitos para os cérebros, havia direitos para os homens pobres. no Brasil, nós tínhamos uma sociedade colonial, na qual o escravo e até o liberto por causa da dor eram coisas, fôlego rio, mercadoria, havia, portanto, um capitalismo mercantil inserido numa obra de produção escravista, colonial e escravista. Por isso, nós erramos, durante muitos anos, ao pensar a situação brasileira, a luz de teorias, e reflexões teóricas, de orientações práticas, que não tinham nada a ver com a realidade existente no Brasil, desde o passado até hoje. pode parecer que a sociedade escravista desapareceu, mas não é verdadeira. O homem pobre e livre, na sociedade escravista, valia ainda menos que o escravo, porque ele não tinha valor mercantil. e, no entanto, ele também não compartilhava da condição da pessoa. Falava-se sobre o escravo, servos de persona non habita, o escravo não tem pessoa. Admitia-se tacitamente que a raleta, que o homem pobre e livre, entre aspas, também não construía pessoa. Devia fazer parte das trocas, das relações de dependência, das violências dos poderosos, dos donos da terra, que os destruíam, que os massacravam cotidianamente. E esses homens pobres e livres são nossos contemporâneos. É uma vergonha para nós que ele surge até sobre a figura de um líder sindical, ou de um deputado. na maioria das vezes, surge como lavrador, surge como unido, surge como rebelde, como sacerdotes envolvidos na CPT, e são tratados da mesma forma que os antigos homens e homens. Ainda agora, nós estamos vendo o acendimento da campanha da fraternidade. Os nossos capitalistas são católicos, mas não são fraternos, e estamos usando a CPT, um organismo que não tem paz. ajuda a combater a pobreza, a miséria, a destruição, mas, ao mesmo tempo, não como agente de subversão da ordem, mas como uma entidade que quer a paz social. por isso, é o caso de perguntar-se que paz social poderá existir no Brasil? A paz dos donos do poder, dos donos da riqueza, dos donos da cultura, ou a paz da maioria dos cidadãos pobres, dos trabalhadores, dos miseráveis da terra, dos indígenas condenados ao genocídio, etc. Nós temos de refletir sobre os caminhos do socialismo, e especialmente do marxismo, para apanhar essa realidade viva e crua, não em termos meramente teóricos, mas em termos nos quais a teoria possa servir de instrumento para a ação da transformação do homem e da sociedade. Portanto, a nossa missão, como enquanto marxista, é responder a essa situação histórica, esquecendo o que já aconteceu no passado e tentando indicar que isso se repita hoje. Vocês se lembram disso? que no passado, homens de identificação revolucionária se aliavam a chamada burguesia e burguesia. Isso não é em texto comunista, é descrito em termos de uma aliança que as classes trabalhadoras fazem quando são fracas e precisam servir ao poder da burguesia para atingir seus próprios filhos. À medida que a classe trabalhadora evolui, se fortalece, adquire seus sindicatos, suas organizações culturais, seus partidos políticos, elas podem e devem se desingular da tutela ideológica e política da burguesia. Lutar pelo poder institucionalizado como meio de conquista da democracia para os trabalhadores é algo legítimo, porque isso cria premissas para uma luta política de classe menos salvagem do que essa que existe no Brasil e menos unilateral do que ela era até hoje. A democracia não é um valor supremo nem é um fim em si por si. Há uma democracia do interesse das classes construidoras e das elites do poder e existe uma democracia da maioria, da nação, que é uma democracia que permite aqueles que são chamados desiguais lutar por sua própria autonomia. e, por isso, eu não tenho tempo para me estender sobre outras considerações e gostaria de ver dois trechos aqui do Manifesto Comunista. Um trecho aparece nas páginas 112 e 103 de uma edição acreditável feita pela Orsa Arendtores e com a introdução de Abel Blatt, supremo cientista social de Kant, que considera o Manifesto como uma das obras clássicas do pensamento humano. aqui há uma referência explícita. Vimos acima que a primeira etapa da revolução operária é erguer o proletariado à posição de classe dominante, à conquista da democracia. Portanto, o problema não está em condenar Marx e Engels, porque a democracia não se concretizou em países que não tinham as premissas históricas necessárias para que o movimento pudesse ser levado até o fim e até o fim. Nós, marxistas, perdemos muito tempo contemplizando com os erros que ocorreram. Não fizemos uma análise das situações e não nos preparamos para não recolher caminhos e levar algumas das revoluções proletárias de nossa época a um valor relativo ou completo. Eu não vou falar sobre esse assunto porque não daria tempo, não é? Vocês encontram em Marx e Engels a afirmação clara e que só existe socialismo. a defesa institucional dessa democracia. A defesa institucional dessa democracia. que são os trabalhadores da terra setores esfoliados da pequena madresia e vários outros que não interessam mais ou nada. eu vou extrair aqui uma uma afirmação que eu gosto de citar com muita ênfase. é o capítulo 2 do manifesto que tem o título Proletários Comunistas. no qual logo no começo Marx e Engels dizem os comunistas não formam um partido a parte oposto aos outros partidos operários não têm interesses diferentes daqueles do proletariado em geral não formulam quaisquer princípios particulares a fim de modelar um movimento operário. E vamos por aí agora. Qual seria a ótica comunista com relação a descrição do movimento social recondicional dos trabalhadores e seus aliados. Isso vem dito na página 105. O fim imediato dos comunistas é o mesmo que o de todos os outros partidos proletários. Constituição dos proletários em classe. derrubada da supremacia burguesa. Conquista do poder político pelo proletariado. Eu vou entender um pouco nessas três afirmações cujo entendimento é essencial para qualquer pessoa saber diferenciar especificamente o que é marxismo o que é marxismo e o que é falsificação do marxismo. constituição dos proletários em classe. Isso significa dar prioridade aos problemas de organização das classes trabalhadoras. não permitir que elas sejam transformadas em coletividades alienárias. vocês veem que nos Estados Unidos os grandes sindicatos contribuem para fazer com que os sindicalizados, os atrapalhadores tenham uma visão de massa de si próprios. A noção de classe é malvita nos Estados Unidos. E o medo que ela acarreta é exatamente esse. de que a organização da classe leve a outros processos sociais difíceis de interromper ou de impedir. Portanto, cabe aos comunistas não só lutar por isso mas criticar partidos políticos operários como se dizem socialistas a dar prioridade a organização dos trabalhadores. Os trabalhadores não organizados acabam mantendo meios para praticar a luta de classes para si. Eles acabam sendo nominados pelas oligarquias e profissionais políticos dos partidos e esquerda que muitas vezes depois de alguns anos ficam encantados com sua posição deixam de ser revolucionários e trabalham pelo social reformismo não pela revolução. O social reformismo significa a reprodução da ordem existente é um processo reacionário pelo qual a burguesia cede parcelas de riqueza de cultura e de poder em troca de obediência subalternização e aumento na exploração da mais variada. O outro conceito derrubado da suprapassia é o conceito mais complicado porque ele pressupõe veja bem aqui não se trata de uma sequência mecânica primeiro isto depois aquilo depois aquilo outro esses objetivos podem se realizar mais ou menos simultaneamente de acordo com o grau de desenvolvimento capitalista da nação que se considere do sistema mundial de poder do capitalismo. Mas a derrubada da supremacia burguesa não exige só organização ela exige consciência social política exige a capacidade de combater a alienação social que é feita dentro da faca através de jornais revistas órgãos de televisão atualmente e que levam ao aportesamento dos movimentos operários e dos ideais de vida dos próprios operários considerados individualmente. Então, há aí um componente que já não é só objetivo ele é subjetivo a auto-emancipação na esfera da consciência social de fato a capacidade da classe de tornar-se uma classe em si e de lutar por uma classe para tornar-se uma classe cada vez. Outro componente envolvido diz respeito aos filhos de luta é preciso criar filhos de luta suficientemente fortes e dinâmicos para enfrentar a burguesia para impedir que a burguesia seja disposta nas fábricas seja autoritária ou totalitária na direção do Estado. É preciso, então, preparar politicamente os trabalhadores para a luta política educada e essa educação não é um problema externo ao movimento ao mercado. Ele é um problema interno. ele tem que nascer para o andar de dentro crescer por dentro como a nossa colaboração a função intelectual diz Marx no livro que ele escreveu sobre a filosofia do direito de Hegel a função intelectual é tornar as ideias uma força social através dos movimentos sociais operários. Portanto, o intelectual é apenas parte do processo e os próprios trabalhadores como aconteceu com Einstein e com outros podem ser criadores de consciência social e desalienação por fim eles falam conquista do poder político pelo proletariado. Conquista do poder político pelo proletariado significa que os proletários podem tomar conta do poder usar o poder de acordo com seus designios coletivos políticos e não ocupar o Estado para servir à politica como nós estamos vendo com a social-democracia na Europa que se transformou num método de reforma capitalista no mercado. Ocupar o poder conquistar o poder são duas coisas diferentes como apontou um socialista francês que nós temos que jogar na conquista do poder. Agora para terminar que já estou apesado tem mais 100 minutos ou 7 minutos eu para terminar eu quero ver um trecho um pouco mais amplo que tem nas páginas 112 e 113 Marx faz um repertório de várias articulações dirigidas aos comunistas mostrando que elas são todas falsas de cortesas falsas eu vou deixar isso de lado e começar no texto na parte do texto que nos interessa diretamente na página 112 todos há um parágrafo que começa nos países mais adiantados embora no prefácio num dos prefácios desse livro em outras caixas eles têm tratado do programa da possibilidade que a regulação russa partir de condições diferentes desde que a pequena propriedade da terra não fossem absorvida não fossem pelo capital mas isso não aconteceu no caminho dele ser aquele que os bochevins eles dizem nos países mais adiantados do entanto as seguintes medidas poderão ser postas em prática primeiro explotação da propriedade territorial e emprego da renda da terra em proveito do estado é uma característica da teoria marxista da que atingiu a a a a conquista do estado para utilizá-lo como meio de realizar a destruição da herança institucional deixada pela bondade e para criar as premissas de uma nova sociedade que não seria a sociedade que agradeça mas a sociedade comuns esse é o famoso período de transcrição expropriação da propriedade territorial e emprego da renda da terra em proveito do estado 2 imposto fortemente progressivo 3 abolição do direito de venerança 4 com o risco da propriedade de todos os imigrantes excepciosos é claro que imigrantes excepciosos que se propõe a um regime no qual os trabalhadores venham conquistado para ele e sem organização do estado por meio de um movimento nacional com o capital do estado e com um monopólio exclusivo todo todas essas abertuições do estado que ocorre existir são transitórias são ilusões a se realizarem se existirem as condições para conquistas do governo em um outro espaço e tempo nesse ponto depois da destruição do estado não há diferenças notadas entre comunistas e anarquistas centralização do prédio nas mãos do governo centralização dos meios de comunicação e transporte nas mãos do estado reserva nas mãos do estado controlado pelo trabalhador do estado multiplicação das fábricas de meios de produção possuídos pelo estado o cultivo das terras improdutivas e o aprimoramento do solo liberal segundo um plano oitavo oitavo obrigatório para todos estabelecimento de exércitos industriais especialmente para a agricultura nesse trabalho obrigatório para todos anuâncias que não cabem ao trabalho das crianças e das mulheres nove combinação da agricultura com as indústrias e abolição gradual da distinção entre a cidade e o campo por meio de uma distribuição mais igualitária da população pelo país décimo educação refuta para todas as crianças em escolas públicas abolição do trabalho infantil nas fábricas tal como é feito atualmente é claro que elas é parte do trabalho que tem um caráter educativo que faz parte do processo pedagógico e formação da personalidade combinação da educação com a produção industrial quando no curso do desenvolvimento desapareceram todas as distinções de classe e toda e toda a produção concentrada nas mãos da associação de toda a nação o poder público perderá seu caráter político isso é deixará de ser um meio de dominação e de opressão o poder político propriamente dito é o poder organizado de uma classe para oprimir a outra se o proletariado em sua luta contra a burguesia é forçado pelas circunstâncias a organizar-se em classe se se torna imediatamente uma revolução a classe dominante destruindo violentamente as antigas relações de produção destrói com essas relações as condições dos antagonismos de classe e as próprias classes em geral e com isso se estive sua própria dominação comunidade portanto caberia aos trabalhadores dentro de uma ótica como disse não só se libertarem da classe mas libertarem toda a sociedade da classe e da dominação da classe em lugar de antiga sociedade burguesa com suas classes e os empodismos de classe haverá uma associação na qual o livre desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de todos e eu bem livre desenvolvimento de cada um livre desenvolvimento de todos não há aí nenhum resquício de um pensamento totalitário nós podemos inverter as afirmações feitas pelos cientistas políticos da polícia e dizer para que eles provem que na sociedade capitalista não exista um estado ou autoritário ou totalitário disfarçado de democracia e pronto para imprimir para introduzir reformas que servem apenas de engordo e de ponte de sedução dos trabalhadores dos trabalhadores de modo a aburguesá-los a nossa função consiste em desapurguesar o trabalhador coisa que é muito difícil porque todos nós estamos profundamente uns mais outros menos aburguesados a apoi a a a a a a